Ora bem, vou aqui gravar um texto em prosa dedicado à minha filha, em agradecimento à sua mensagem carinhosa no dia do Pai. Muito obrigado, minha filha. Tu, para mim, vales mais que toda a beleza destas ribeiras, destes vales, destes montes floridos na primavera, vales mais que todo o encanto maravilhoso do imenso céu povoado de estrelas brilhantes. Tu e as minhas canções são a minha vida, teu Pai, amigo. Tchau.